Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da ES Brasil, a operação de geração pura, toda renovável, a empresa, então, de geração de energia com foco em renováveis, primariamente hídrica, mas com forte expansão pré-eólica, incluindo um M&A, uma aquisição recente de operações, quatro operações, quatro complexos já rodando, a divisão em geração na tela, justamente incluindo os ativos comprados recentemente e as expansões de desenvolvimento. Aqui é um acompanhamento da análise anterior, que a gente tinha comentado, o portfólio basicamente composto de três operações contadas no que tange infraestrutura elétrica e que rodam melhor do que essa daqui, então não vejo sentido para a alocação neste momento, mas a queda do preço desse ativo aqui torna ela mais interessante, a gente vai reavaliar isso aí no final da análise. O do Diligence é bem tranquilo, a receita líquida com crescimento de 18,9% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA é ajustado com crescimento de 207,5%, e aí sim, parece um absurdo, mas a base de comparação é muito fraca, então nada para soltar foguete. Eu coloquei o segundo trimestre de 2022 ali justamente para dar um comparativo mais plausível, onde a gente vê que a evolução existe, mas não é nada incrível, é mais uma manutenção de estabilidade. A margem em 36,1% versus 13,9% naquele período mais trevas do mesmo período do ano passado, e 38,6% versus o trimestre anterior, então novamente, uma perda aí na margem versus o trimestre anterior. O lucro líquido vai em 102,6 milhões, o que é bem positivo, mas em grande parte pelo resultado financeiro, por aplicações em maior porte e indexadas da Selic, que teve um aumento considerável no período, como fica visível na abertura do resultado financeiro. Então, novamente, nada que seja algo ótimo e tal, mas não é nada que é genial da qualidade da operação. A alavancagem com redução versus o período anterior, pelo aumento do EBITDA, a gente queima aquele período, quando a gente fala, nos últimos dois meses a gente queima aquele período, trevas de 13,9% de margem e joga isso daqui de 36, alguma coisa, então isso daí dá uma melhoria no dívida líquida sobre EBITDA, aumenta a base, vai a 3,35 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 3,95 no período anterior. O nível de contratação, ok, positivo, evita a surpresa que exija ir ao mercado ter um pouco dela descontratada, eles falam de nível ótimo, a CEO da empresa fala em nível ótimo, usou 80%. A operação tem um foco agressivo em crescimento com renováveis, o que é muito positivo. Os projetos vão ser colocados ali na tela, os ativos comprados com atualização aí na tela justamente para o pause, foi comentado no segundo trimestre de 2022, incluindo o aumento de capital privado, que tem aí os resultados expostos na sequência, justamente para ver, eles conseguiram captar praticamente tudo que foi colocado a mercado. Na sequência, o projeto Tucano, na tela para o pause, justamente para quem quiser acompanhar, isso daí está indo em uma direção bem positiva de finalização já. Por último, as duas etapas do Cajuína, que também tem informações abertas aí na tela, duas etapas porque são projetos bem grandes, de 300 e alguma coisa megabytes, se não me engano cada um, e isso daí justamente torna a necessidade de separação ali em dois projetos separados. Fluxo de caixa na tela com aumento de capital privado apenas para informação, só para vocês terem uma noção aí da entrada de caixa, saída para investimentos e a geração de caixa operacional bem positiva, 377, se não me engano milhões. Finalizando a operação aqui de geração pura, eu estou bem feliz com a alocação do portfólio em infraestrutura elétrica que está atualmente, Neo Energia, Mega, Ômega Energia e Engie, mas o movimento recente do preço, o movimento recente que veio sendo feito pelo preço, apesar de por parte, de em parte ser justificado pela piora operacional, não é propriamente justificável ali em toda a sua completude. De modo que abre uma janela futura para, possivelmente, após a maturação das operações que a gente tem em portfólio, pensar em talvez alocar aqui. De qualquer forma, como a gente vê aí a evolução do preço da última análise para cá, a gente vê que tem uma perda de competitividade, dado que ela ficou estável nesse período e os outros ativos do portfólio tiveram uma redução no preço. Então fica um pouco menos interessante, é algo que a gente acompanha de trimestre a trimestre, porque é uma análise consideravelmente tranquila, eles estão em um caminho bem positivo, mas no momento continuam sem qualquer interesse no ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com 5. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises. Valeu, galera, beijão!